George achou mais pegadas. Uh, que pegadas grandes! Dinossauro! Muito interessante. Quê? O George achou uma pegada de dinossauro de verdade mesmo? Não, estas são as nossas pegadas. E se acharmos nossas pegadas, vamos achar o caminho até o carro. E a nossa comida! Viva! Agora nada vai nos impedir de achar nosso carro. Estamos salvos! Oh, por essa eu não esperava. Por sorte, eu lembrei de trazer o guarda-chuva. A chuva está apagando as pegadas. Como vamos achar o carro agora? E a nossa comida? São os patos. Eles sempre aparecem nos nossos piqueniques. Desculpe, Dona Pata, mas desta vez nós não temos comida. Não conseguimos achá-la. Já sei! Dona Pata, pode ajudar a gente a achar a nossa comida? Chegamos! Viva! Obrigada, Dona Pata. Eu adoro trilhas no campo. Sim, e eu adoro piquenique. E os patos adoram piquenique. E os passarinhos adoram piquenique. E as formigas adoram piquenique. Todo mundo adora piquenique. O acampamento de férias. A família da Peppa está de férias na van de acampar. Bom dia, meus amores. Bom dia, papai Pig. Eu adoro acampar. Já que estamos no campo, eu acho que poderíamos passar o dia olhando a natureza. Boa ideia, mamãe Pig. Vamos assistir a um programa de natureza. Uma das maravilhas da natureza. Pássaros. Como é lindo. Xô, xô, passarinho. Nós não conseguimos ouvir a TV. Ah, papai Pig. Não adianta estar em um acampamento de férias e ficar só assistindo a televisão. Isso nós fazemos em casa. Ah, bem pensado, mamãe Pig. Tem muitos lugares divertidos que podemos visitar. Tem árvore do mundo. O que é árvore do mundo? Árvore do mundo é uma grande floresta cheia de árvores. Puxa vida, parece bem chatinho. Ou tem a Cidade da Batata. O que é Cidade da Batata? É um passeio pelos campos de batata. No final, nós podemos provar as batatas. Parece interessante. Ou tem a Terra dos Patos. O que é a Terra dos Patos? É um rio largo, cheio de patos. Terra dos Patos! Vamos para a Terra dos Patos! A Peppa e o George adoram patos. Como vamos chegar à Terra dos Patos? A vã de acampar pode nos guiar. Olá! Onde nós vamos hoje? Terra dos Patos, por favor. Siga a estrada à frente em linha reta. Vamos à Terra dos Patos na vã de acampar. Bem-vindos à Terra dos Patos. Quantos ingressos vão querer? Dois adultos e duas crianças. Aproveitem os patos. Onde estão os patos? Talvez estejam de férias. Vamos arrumar nosso piquenique. Os patos sempre aparecem... Quando fazemos o piquenique. A Peppa e o George adoram piqueniques. Olhem! São os patos! Pare, papai! Precisamos de pão para os patos. Está certo. Olá, Senhora Pata. Lá vem mais patos. Todos os seus irmãos e irmãs estão aqui. E lá vem mais patos. Vovô Pata! Vovô Pato! Aqui estão todos os tios e tias. A última comida do nosso piquenique acabou. Patos, digam muito obrigado para o Papai Pig. Não tem de quê, amiguinhos. Eu adoro a Terra dos Patos. É hora de ir para casa. Gostaria de saber qual é o caminho mais curto para casa. Pode seguir em frente dentro do rio. Ah, você tem certeza? Sim, dirija para dentro do rio. Não podemos dirigir dentro do rio. Sim, ela está falando bobagem. Por favor, aperte o botão azul. A van de acampar está indo para dentro do rio. Nosso carro de acampar se transformou em um barco. Eu não estava esperando por isso. Bem-vindos ao carro do futuro. Olha, lá está o vovô Cão. E o Danny também. Salve, salve, Papai Pig. Salve, salve. Pipi. Nada de um sorriso, não pode acampar. Dirija para o próximo morro. Vocês chegaram ao seu destino. Estamos em casa. Obrigada pelas ótimas férias. Senhora, vante acampar. Ha, ha, ha. Não tem de quê. É muito bom sair de férias. Mas o melhor mesmo é estar de volta em nossa casinha. Boa noite, meus lindinhos. Boa noite. Uma viagem à lua. É um lindo dia de sol. A Peppa está brincando com sua bola saltitante. O George e seu amigo Edmund Elefante estão brincando com brinquedos espaciais. Lua, lua. George está fingindo que a bola saltitante é a lua. Eu estou brincando com essa bola. Au. O brinquedo espacial do Edmund pousou na cabeça da Peppa. Parece divertido. Vocês vão à lua? São só coisas chatas de espaço para bebês, papai. Não é nada sério. Mas o espaço é sério, Peppa. E existem foguetes de verdade que vão à lua. O museu tem uma exposição com tudo sobre a lua. Querem ir lá ver? Sim. Vamos ter que ir à lua mesmo? Não, Peppa. Nós não vamos à lua. Nós vamos ao museu, Peppa. Tudo bem. Aqui é o museu. Olá, pessoal. Vocês vieram ver a exposição da lua? Sim, Dona Coelha. Cinco ingressos, por favor. Aqui estão. E aproveitem a viagem à lua. Ah, Dona Coelha. Nós vamos para a lua mesmo? Não, Peppa. É de faz de conta. Por aqui, para uma viagem à lua. O Senhor Coelho é o guia do passeio. Preparar para decolar. Peraí. É faz de conta, não é? É isso aí, Peppa. É faz de conta. Cinco, quatro, três, dois, um... Decolar! Nós vivemos em um planeta. Alguém sabe como se chama? Terra. É isso aí. Eu sou perito nas coisas do espaço. Existem outros sete planetas que giram em torno do Sol. Alguém sabe o nome deles? Mercúrio. Oh, muito bem, Edmund. Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Metuno. Edmund sabe tudo sobre o espaço. Eu sou muito esperto. Vocês sabem do que esses planetas são feitos? Eles são feitos de papelão. Esses modelos são feitos de papelão. Mas os de verdade são feitos de rocha, gelo e gás. Mas é claro que a lua é feita de queijo. Não, a lua é feita de rochas. E esse é um passeio sério. Portanto, sem piadas e nem risadas. Aqui estamos, na lua! É uma lua de faz de conta de verdade, não é? Sim. Se fosse a lua de verdade, poderiam saltar sobre a minha cabeça. Alguém sabe por que nós podemos saltar tão alto na lua? Gravidade! Oh, é isso mesmo, Edmund. Gravidade é o que nos mantém no chão. E, como na lua ela é mais fraca, podemos saltar mais alto. Farei com que sintam como se estivessem saltando. Na lua, com a ajuda da ciência. Parece impressionante. Como você faz isso? Com grandes elásticos, ora. Todos estão presos no elástico antigravidade do Sr. Coelho. Soltar na lua de faz de conta é divertido. Digam, lua X! Lua X! E esse é o final da viagem. Por favor, por aqui. Tem árvores na lua? Não. Tem algum carro na lua? Não. Tem alguma loja na lua? Não! Isso seria uma tolice. Bem-vindos à loja da lua. Temos mapa da lua, livros da lua. Temos até foto da família Pig na lua com o elefante. Olha, nós estamos pulando na lua. Nós temos pedra da lua também. E ela vem com um desenho da lua no meio. Que tal um belo pedaço de queijo da lua? Quanto custa, dona coelha? Cinco reais, papai Pig. Cinco reais? É tudo por uma boa causa. Agora eu gosto da lua. Porque ela é muito interessante. E muito gostosa. A Vã de Acampar A Peppa e o George estão muito animados. Eles vão sair de férias. Ah, onde está o papai? Ele está trazendo uma grande surpresa. O que é isso? Uma Vã de Acampar Pegamos emprestada para nossas férias. Essa Vã de Acampar tem tudo. Nesse botão, funciona a pia. Uau!